E morreu no começo da tarde de hoje a motociclista de 62 anos que sofreu um acidente ao desviar de um cachorro em Birigui. Aparentemente, a moto quase não teve danos, mas Rosa Ramos Batista ficou gravemente ferida. Ela chegou a ser levada ao pronto-socorro municipal, onde foi reanimada, mas morreu pouco tempo depois. A polícia ainda não sabe a velocidade em que a mulher estava. O caso será investigado. A neta da vítima, de 14 anos, estava na garupa. Ela teve ferimentos leves e passa bem. O enterro do corpo da motociclista será amanhã.